Eu acho muito interessante esse evento, que eles vêm se expor, o que estão defendendo o lavoureiro, tudo que se passa por fora, pelos governantes, o que tem que ser discutido. É um tema interessante, o produtor se preocupa com o custo e acho que a principal preocupação do produtor é o custo, mas aqui também foram discutidos vários temas, então por isso que foi bom esse modelo, onde que abriu vários temas e discussões. Essa informação que a ProSoja traz para ele, deixa ele mais atualizado em condições de tomar as suas decisões, as melhores decisões. A ProSoja Brasil foi convidada para participar do circuito A ProSoja e com muita honra temos participado e falando principalmente da pauta que interessa muito aos produtores, questão do Fundo Rural, questão da Lei Candir, também questão de novos produtos, o PL de defensivos. Tudo isso nós temos trabalhado em Brasília e aquilo que a gente tem feito lá em prol da defesa da renda do produtor, da sustentabilidade desses produtores de soja que tem feito esse país grande. Hoje nós temos vindo no circuito A ProSoja, temos apresentado nesse modelo novo, no debate, junto com jornalistas, junto com as lideranças, ouvindo os produtores rurais, temos feito esse debate muito importante, nesse momento em que o país tem esperança realmente de assumir um novo momento, de ter um momento de reconstrução, nós estamos aqui justamente para fazer esse debate com os produtores de soja. Podemos dizer com certeza absoluta que fechamos o 14º circuito da ProSoja com chave de ouro. A presença maciça, grande de um público bastante interessado, principalmente aí no final, com a palestra aí do jornalista William Wack, que surpreendeu todo mundo pela simplicidade dele na fala com o público. A questão do interior superou qualquer expectativa. Eu acho que o que a gente discutiu, levou, ouviu. Mais uma vez, dizer agradecer a todos que aqui se fizeram presente. Sabemos aí da dificuldade de sair do interior e vimos aqui muitos nomes. E também as pessoas que lá estiveram, o produtor, suas famílias aí, porque quebramos qualquer recorde, qualquer número aí que existiu até hoje nos outros circuitos da ProSoja. Agradeço a todos a participação, especialmente a nossa equipe também da ProSoja, que acompanhou dentro desse circuito. Que acredito que não houve falha nenhuma. Obrigado a todos. E aí Agradeço a todos.